Em Nova Iorque, o presidente Michel Temer assina tratado para a proibição de armas nucleares. No entanto, nenhum país com bomba atômica, entre eles China, França, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, assinou o texto. Segundo o Palácio do Planalto, o acordo assinado pelo presidente impede que os mais de 50 países signatários desenvolvam testes, produzam, comprem ou estoquem armas ou dispositivos nucleares. Segundo Temer, essa é uma importante contribuição para as aspirações comuns de um mundo mais seguro e pacífico. O presidente chegou nos Estados Unidos na segunda noite. Ontem participou da abertura da Assembleia Geral da ONU. Hoje, depois da assinatura do tratado, Temer discursou num seminário promovido pelo jornal Financial Times. Na fala, o presidente frisou que o Brasil é um destino seguro para negócios. Temos um povo criador, criativo, um povo trabalhador. Temos instituições sólidas e, naturalmente, parceiros confiáveis. Ainda nos Estados Unidos, o presidente brasileiro tinha um encontro com o líder iraniano Hassan Rouhani. Mas a reunião foi cancelada pela missão do Irã. O motivo, de acordo com o Planalto, foi uma mudança de última hora na agenda de Rouhani. Eles tratariam do financiamento de exportações do Brasil à República Islâmica. Temer já embarcou de volta para Brasília.